Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero mostrar umas roupas para vocês que minha tia me presenteou lá na loja de 10 reais e eu quero estar mostrando para vocês todas elas que a minha tia me presenteou Isso mesmo, oi minhas bolinhas de chuva, estou aqui atrás dos bastidores porque hoje o nosso modelinho Yuri vai mostrar as roupinhas que ele ganhou da minha irmã porque a minha irmã foi presenteada pela loja de 10 reais a Maxtock que fica lá no Brás e eles deram um valor X de presente para a minha irmã para ela ter gravado lá e ela decidiu presentear meu filho e eu vim aqui mostrar para vocês que eu sei que tem bastante mãezinhas aqui que me acompanha, que tem os filhos também em casa e sabe que nessa idade perde bastante roupa rápido, né gente? E aí o que acontece? Vou mostrar aqui para vocês a roupinha E lembrando que lá não tem só roupa infantil, tá? Tem adulto também Então lá vocês encontram de vários, vários tamanhos e é bem bacana Deixa eu mostrar aqui para vocês, mostra para elas, filho A camisetinha De dinossauro E eu gostei muito dela Foi 10 reais, agora mostra aqui o punho, filho Isso, olha o detalhe, gente, bem bonitinho E é manguinha comprida, tá? Como o Yuri estava precisando muito de camiseta de manga comprida e calça A minha irmã, ela trouxe com fala baseada nisso aqui, tá? Mas tem outros modelos, tem outras coisas lá na loja Aí a calça aqui de moletom Também O Yuri está gordinho, né gente? Porque é a quarentena Né, filho? Mas é isso, gente Agora ele vai trocar de roupa e já volta todo, todo poderoso Vai lá Tô indo Gente, eu voltei E agora eu vou mostrar essa roupa para vocês Ó Ó, fica meio grande, mas eu gostei Bem bonito Mas tem que ser grandinho a camiseta, meu filho Eu gostei desses desenhos, ó Bem bonito mesmo Olha isso, gente A calça, ela é azul marinho Tá vendo? E é moletom também, tá? Então, o nosso gatão Yuri está aí Nosso modelo Aproveitando, quero agradecer a minha irmã e a loja Maxtock Muito obrigada Deus abençoe Bora para o próximo look, Yuri Ô, gente Então, vou mostrar essa roupa aqui, ó, para vocês E quando terminar eu vou tirar a foto Aqui está os desenhos, ó Bem bonito Agora vai mais um pouquinho mais para trás, filho Para elas poderem ver Isso E aqui? E a calça, gente Essa daqui ficou um pouco apertadinha nele Mas não está mais apertada, não? Não? Uhum Então, eu estou vendo Mas depois com a coisa a minha irmã, ela vai lá e ela troca Porque minha irmã sempre está lá gravando na loja, tá bom? Então, gente, olha isso aqui Eu fiquei encantada aqui com essa camiseta dele Porque ficou muito linda no Yuri Eu também gostei muito dessa camiseta Ficou muito linda essa camiseta, a branquinha Eu fiquei apaixonada pelas roupas, né, filho? Eu estou infinito Está infinito? Feliz? Uhum Então, já aproveita Que eu achei muito bonita de infinito Ah, tá Filho, já aproveita e agradece a sua tia Pede obrigado para ela Obrigada, tia Que Deus te abençoe E que te abençoe sempre Que você tenha muita saúde Amém, meu filho Então, é isso, minha gente Agora falta a última camisetinha para ele colocar Ele vai colocar junto com essa calça mesmo Vai mostrar para vocês e aí a gente vai encerrar o vídeo Com esse nosso modelo do dia Vai lá, filho, trocar a camiseta Ok Bom, gente, ele terminou de se trocar E ele já está chegando Cadê o nosso Yuri? Oi, gente Olha isso, gente Todo modelado aqui Modelado? Modelado Todo lindo aqui nos looks do dia E olha essa camiseta, gente É o mesmo modelinho da outra, né Só que está oscilando a cor aqui para vocês Mas a cor real mesmo aqui Vamos ver aqui se eu consigo deixar no tom certo Aqui, gente É esse daqui mesmo É que eu não sei que cor que é essa daqui, não Mas é muito linda Aí eles fizeram com a manguinha, ó Cinza para combinar Combinar também com os desenhinhos, né Então ficou Aí, gente Aqui o tom, ó Agora deu a cor certinho da camiseta Olha que linda Muito linda E é isso, né Nosso modelinho do dia Eu não espero o dia Para eu não poder usar o desenho É isso aí, né, meu filho Então, gente Nós vamos ficando por aqui Mas o Yuri tem um recadinho para vocês Gente Eu convido vocês Para estar indo lá no Lactstock Para comprar roupa para vocês Ou para adolescentes Ou para crianças É para todo mundo E lembra que é 10 reais Muito barato Isso mesmo, meu filho E se inscreva no canal Ativa o sininho E dá todos os joinhas É isso aí, gente Ajuda nós dando o que? Joinha Joinha Então tá bom Nós vamos ficando por aqui Minhas amigas Muito obrigada pela companhia de vocês Que o Papai de Sua Abençoe a cada lar A cada casa E bora fazer o que, meu filho? Edificarmos a? Nossa fé Glória a Deus Minhas irmãs e irmãos Algumas pessoas vão dizer que é impossível Vão falar sobre os seus sonhos Tentando desencorajá-lo Não fique triste com essas pessoas por isso Pois elas não entendem o trabalhar de Deus E só conseguem enxergar as impossibilidades E Deus não colocou o seu sonho dentro dessas pessoas Ele colocou dentro de você Você mesmo que está me escutando E se Deus diz que você é capaz Por que que você tá ouvindo as pessoas Quando elas dizem que você não é capaz? Se Deus te escolheu Ele te capacita Acredite Creia Jesus te ama Minhas amigas e amigos E eu também Até o próximo vídeo Se Deus quiser Eu creio Minhas amigas que Ele quer Tchau meninas Minhas amigas e amigas Minhas amigas e amigas